Mais um exercício pra vocês Mais uma parede Mais uma parede Gostoso demais Gente, que delícia Mostra o pé pra eles verem Olha só, gente Que exercício ótimo Show de bola Pra circulação da perna Circulação das pernas Ó, viu? Isso aqui vocês trabalham As pernas E o quadro Trabalhem as pernas Viu? Show de bola Vocês não repartam Eu já tô crocada Tô muito estremada Gostoso demais, gente